Música Em Provérbios 15 e 19 diz assim O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas as pessoas corretas, a vida não é tão difícil. Eu tenho caminhado dentro da igreja há muito tempo, e uma coisa interessante, aconteceu um fato muito interessante comigo dentro da igreja. Eu tinha terminado um culto e uma menina colocou um envelope no meu bolso, falou, pastor, chega em casa, o senhor me liga, o senhor ora por mim. E, enfim, acabou que passou o culto, eu orei para várias pessoas e fui embora para casa. Chegando em casa, minha esposa sempre tem o costume de olhar minhas roupas, que eu sempre deixo papel, dinheiro. E minha esposa, na hora que tirou esse envelope, abriu e falou, adeus, tem um envelope aqui no seu bolso. E era uma inscrição de um concurso público. Falei, rapaz, foi uma menina do culto que deixou para mim, eu tinha o telefone dela, e liguei para ela. Tudo bem, você me deixou um envelope errado aqui no meu bolso, foi uma inscrição de um concurso público que você vai fazer. E ela virou para mim e falou assim, oi, pastor, é isso mesmo, eu queria muito que você orasse por mim, porque eu quero passar e vai dar tudo certo. Falei, vamos orar. E eu peguei pelo telefone e comecei a orar para ela, pai, se ela estudou, que ela possa passar. Se ela se dedicou num cursinho, se ela leu bastante, se ela procurou estudar todas as matérias, que o senhor possa abençoar e clarear tudo na cabeça dela, porque ela possa fazer essa prova com excelência. E do outro lado do telefone, ela começou a chorar. E eu não entendi por que, chorava muito. Ela disse, é, pastor, eu não estudei, mas eu creio que Deus vai me dar vitória. E eu tive que ser muito sério com ela nesse momento. Falei, ó, querida, eu acredito que Deus pode fazer tudo, que Deus pode nos abençoar sempre. Mas eu acredito também que Deus vai agir nas nossas vidas naquilo que é impossível para que a gente consiga. Mas o que é possível, que é você estudar, que é você ir para um cursinho, que é você se dedicar. Isso é possível para você fazer. Agora, o impossível de na hora que você for fazer a prova, Deus te abençoar, Deus clarear a sua mente, Deus te direcionar, Deus te iluminar para que você lembre tudo que você estudou, eu acredito demais nisso. Aonde eu quero chegar com essa mensagem? As pessoas querem pegar agora até o que é possível para elas fazerem e colocar na responsabilidade de Deus. As pessoas não querem correr atrás, correr na frente, correr do lado e acreditar nos teus sonhos. E muitas das vezes a gente fica colocando coisas na mão de Deus que são possíveis para que a gente faça. A gente quer tudo de mão beijada, a gente quer ir para a igreja, orar e esperar cair do céu. Eu acredito que todo dia as bênçãos do Senhor caem do céu sobre as nossas vidas. Mas se a gente não levantar, arregaçar as mangas, correr atrás dos nossos sonhos, meu irmão, nada vai acontecer na sua vida. Então, fica a dica. Quer conquistar os seus sonhos? Corra atrás dos seus sonhos, lute pelos seus sonhos, batalhe pelos seus sonhos. E fique tranquilo que o impossível, que as suas mãos não conseguirem dar, fique tranquilo. Que Deus vendo a sua garra, Ele vai derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então, levante da cadeira, levante da cama, corra atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus objetivos. E fique tranquilo, que o sobrenatural de Deus sempre acompanha aqueles que saem para batalhar e correr atrás dos seus sonhos. Não desanima não, mas também não fique sentado, aguardando as coisas caírem do céu. Deus te abençoe. Deus te abençoe.